O IMA exerce a defesa agropecuária no estado de Minas Gerais, fazendo controle e prevenção de diversas doenças. Dentre as doenças trabalhadas está a raiva dos herbívoros. A raiva é uma doença viral que pode acometer todos os mamíferos. Ela pode acometer o bovino, o equino, o caprino, o ovino, o cão, o gato e até mesmo o homem, sendo considerada então uma zoonose. O principal transmissor da raiva dos herbívoros é o morcego hematófago desmodos rotundos. A infecção pode se dar por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura de um animal infectado em um animal sadio. Nos herbívoros, no caso do boi, no equino, no caprino, no ovino, os principais sintomas são isolamento do rebanho, o animal tem dificuldade para engolir, para deglutir, ele começa a ter paralisia dos quartos posteriores, começa a ter andar cambaleante, pode ir para decúbito, ele cai, fica em decúbito, movimento de pedalagem e evolui para a morte. Então, devido a esses prejuízos econômicos, que são a perda de animais de produção, aliada ao fato da raiva ser uma zoonose, o IMA exerce várias ações para o controle, prevenção e vigilância dessa doença. Dentre as ações exercidas, está o atendimento a todas as notificações de suspeitas de doenças neurológicas. Então, todas as vezes que um produtor ou a população em geral informa ao IMA que em alguma propriedade rural tem um animal com sinal clínico compatível com a raiva, como esses que eu citei, o IMA então desloca uma equipe com um médico veterinário para fazer essa avaliação. Se necessário, pode ser feita a coleta, a critério do médico veterinário que vai fazer o atendimento, face à coleta de material do sistema nervoso central para o diagnóstico da raiva. Obrigado.